Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e lá no Instagram eu pedi pra vocês comentarem o que vocês queriam que eu fizesse no vídeo os tipos de pessoa na piscina. E muita gente falou, muito obrigada por interagir no vídeo e eu vou escolher 5 pessoas, ok? Então, se você não foi escolhido, vai ser da próxima vez que sempre eu tô fazendo vídeo e escolhendo vocês pra mandar beijinhos cor-de-rosa aqui, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito joinha, se inscreva no canal se por um acaso você tá caindo de paraquedas agora, aqui nesse mundinho todo cor-de-rosa da Bruna Barbie. Me siga lá no Instagram pra acompanhar minha vida em tempo real, que tá aqui na tela, a produção. E também me acompanhe o meu novo canal, que é o Bruna Barbie Kids, eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Vamos lá. Vamos então pro primeiro tipo de pessoa, que é aquela que não quer molhar o cabelo. Eu não sei como que pode uma pessoa chegar na piscina, que tem água, que é bem molhada e não quer molhar o cabelo. Então, querida, não vá pra piscina, tá bom? E no invés de fazer uma escova, uma chapinha, um babyliss, um penteado bem lindo, porque vai molhar. Ou então, não vai pra piscina, né? Essa ideia foi da Ana Scooby. Um beijo cor-de-rosa pra você, amiga. Um beijo cor-de-rosa pra você, amiga. Um beijo cor-de-rosa pra você, amiga. pra piscina e fica só comendo. Vou confessar que eu sempre levo lanchinho, né, querida? Essa ideia foi do vlog das irmãs Jopinhas Lindas. Um beijo de cor-de-rosa pra vocês e meninas, vamos lá. Vamos comer juntas, porque eu também sou dessas antes de comer, tá bom? Queria pra comer? Muito feliz. Tá? Pode andar, né? Um ouro. Um ouro e um ouro. É! Vai gelando, então. Vai dizer que você ficar nadando não dá fome. Mas dá muita fome, gente. Eu chego com uma fome, então antes de dar fome eu já como. Ele já forra a barriga. Depois eu quero um sanduíche, uma porção de fritas, também um salgadinho, uma Coca-Cola. Terceiro tipo de pessoa é aquela que vai pra piscina pra tirar foto. Então ela vai tirar selfies e tudo que é jeito. Não é meu bem? Claro que eu tô na piscina, eu quero tirar uma foto de verão, exibindo meu óculos novo, meu biquíni novo, enfim. Esse tipo de pessoa, eu acho que todo mundo tem esse tipo de pessoa em si. Eu acho que tem. Ok, eu tiro foto, gente. Tem pessoas que tiram fotos e acabam nem entrando na piscina, mas só falam assim, ah, tô curtindo de boas, mas nem tá curtindo, né? Tipo assim. Um beijo pra coisinhas da Carol. Beijo cor-de-rosa pra você, amiga, e vamos ver quem é essa pessoa que quer sua selfie. Ai, é tão bom tirar selfie pro Instagram. Eu acho que eu vou fazer um vulnerando também, que é bem legal. Que isso é um coligão? Vamos tirar a palestra. Caralho, amiga. Ai, é que parece um brilhante. Ai, é que parece um brilhante. Ai, com um brilhante. Ai, com um brilhante. Ai, com um brilhante. É um brilhante. Quarto tipo de pessoa é aquela que vai pra piscina e essa aí aproveita, né? Essa aproveita, ela fica só mergulhando. Porque o gostoso de você estar na piscina é você mergulhar debaixo d'água, gente. Não é? Eu acho uma delícia. Eu viro um peixinho debaixo d'água. Então, quem é essa pessoa? É a Nisantos. Um beijo cor-de-rosa pra você e vou confessar que eu sou dessa também. Ai, é tão bom. Eu vou curtir tudo agora. Porque daí, acabou no verão, né? Tem que ficar curtindo a... Que delícia. Vamos lá, vamos lá. Ai, não. Deixa mais um pouquinho. Acabei de entrar. Faz uma horinha só que eu tô aqui. Vai virar. Não, só mais um pouquinho. Entra. Vamos cá, vamos cá. Quinto tipo de pessoa é aquela que não sabe nadar. Ela se disfarça, finge, né? Ah, às vezes até se afogando. Às vezes ela até se afoga, mas ela finge que sabe de boa. Depois vai pra borda, dá uma disfarçadinha. Quem já aconteceu isso, comenta aqui embaixo. Um beijo para a Laura Cunha, que você deu essa ideia, amiga. Será que eu consigo ir ali? Mas assim, muito bonito, né? Vou ter um par, acho que dá pé, né? Acho que dá pé sim. Um beijo para a Laura Cunha, que eu tô comenta aqui embaixo. Um beijo para a Laura Cunha, que eu tô comenta aqui embaixo. Um beijo para a Laura Cunha, que eu tô comenta aqui embaixo. Um beijo para a Laura Cunha, que eu tô comenta aqui embaixo. Um beijo para a Laura Cunha, que eu tô comenta aqui embaixo. Um beijo para a Laura Cunha, que eu tô comenta aqui embaixo. Um beijo para a Laura Cunha, que eu tô comenta aqui embaixo. Gostado? Não se esqueça de deixar esse vídeo de likes pra ajudar o meu canal. Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem que eu faça, mas quem vai escolher é vocês. Tipo, sei lá, rico versus pobre em algum lugar, tipos de pessoas em algum lugar. É vocês que vão me ajudar a decidir os tipos... Enfim, vocês entenderam, né? É isso aí. Fiquem com Jesus, que ele abençoe e ilumine a vida de vocês, porque ele é maravilhoso. Um milhão de beijinhos cor-de-rosa no coraçãozinho e até a próxima. Tchau!